Salmo 79 Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a ruínas, deram os cadáveres dos teus servos às aves do céu, alimento, carne dos teus fiéis aos animais selvagens, derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém, não há ninguém para sepultá-los. Somos motivos de zombaria para nossos vizinhos, de riso e menosprezo para os que vivem ao nosso redor. Até quando, Senhor, ficarás irado para sempre? Arderá o teu ciúme com fogo? Derrama tua ira sobre as nações que não te reconhecem. Sobre os reinos que não invocam teu nome, eles devoraram Jacó, deixando em ruínas a sua terra. Não cobres de nós as maldades dos nossos antepassados. Venha depressa o nosso encontro à tua misericórdia, pois estamos totalmente desanimados. Ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador. Para a glória do teu nome, livra-nos e perdoe os nossos pecados. Por do teu nome. Porque as nações haverão de dizer, onde está o Deus deles? Perde os nossos olhos. Perde os nossos olhos. O Deus, ó Deus, que te insultaram, Senhor. Então nós, o teu povo, as ovelhas das tuas pastagens, para sempre te louvaremos. Geração em geração, daremos os teus louvores. Geração em geração. Geração em geração. Lugas das tuas pastagens.